DJ Negresco caralho Figura mais uma porra Porra, 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 porra Isso é o DJ WS Não, 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 não tem jeito caralho Sabe quem é que deixa a concorrência infeliz? É o DJ Maris É o Begasópolis No toque do Mandelão e vou bem É o Begasópolis Número Trolli A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL